A maior habilidade de um líder é identificar aptidões e desenvolver competências extraordinárias em pessoas comuns. Então, todos nós, e eu acredito isso, todos nós temos o extraordinário dentro de nós. E a sua tarefa como líder, a sua maior habilidade como líder é identificar essas competências extraordinárias e desenvolver em pessoas comuns, como eu e você. Todos podemos ser extraordinários. Você pode ser um líder extraordinário, você pode ser um gestor extraordinário, você pode ser um extraordinário em qualquer área da sua vida. Basta que você foque e desenvolva as habilidades. E a sua maior habilidade como líder deve ser desenvolver a sua equipe, desenvolver e identificar aptidões e desenvolver competências extraordinárias na sua equipe. É isso que vai fazer você um líder extraordinário. Legenda Adriana Zanotto